Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom meus amores, hoje eu venho trazer aqui mais uma dica pra você clarear, cuidar da sua pele todos os dias. Dessa vez é uma dica como se fosse um creme noturno, você pode estar utilizando todos os dias à noite, que é apenas dois ingredientes, bem baratinho, que com certeza você deve conhecer. Gente, você conhece a Minancura, essa pomadinha antiga da vovó, da nossa avó, né? Uma pomada muito boa, que ela, gente, ela é pra tudo. Antigamente essa pomada aqui era o creme anti-rugas das nossas mães, das nossas avós, né? Elas usavam essa pomadinha aqui pra secar a espinha, pra desodorante, para passar nos pés, matar as bactérias frieiras que dava no pé, né? Pra muita coisa, a minha avó usava isso aqui. E, gente, é uma pomada que vende até hoje, não saiu da indústria. É utilizada pelos adolescentes pra secar as espinhas também, né? E muitas pessoas utilizam a Minancura até hoje. Ela era utilizada como desodorante. E uma das funções muito básicas, assim, que super dá certo, é que ela seca espinha. As imperfeições de pele muito sensível, né? E tem muitas pessoas que contêm rosácea, também costumam usar, mas não é todas as pessoas. Cicatriz a mancha de espinhas. E ela também era muito utilizada como... Era e é utilizada como um anti-rugas. E um dos métodos mais importantes dela, que eu gosto, é que ela clareia a pele. Gente, vamos utilizar também o aditil. Vocês conhecem o aditil? O aditil é uma vitamina infantil que você encontra nas farmácias, que contém a vitamina A e a vitamina D. Uma das funções do aditil contendo a vitamina A e a vitamina D, é que ele também é um anti-idade. Ele clareia a pele, ele é anti-rugas. E ele tem muitos benefícios. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal, tá? Dessa vez eu não vou aplicar, né? Porque eu estou maquiada e não, dessa vez não vai dar pra mim tirar a maquiagem. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui no meu braço. Então o que você vai fazer? Essa mistura você pode estar utilizando todos os dias à noite, se você quiser. Se você não querer, meu amor, faça aí de vez em quando, duas vezes na semana, tá? Enfim, o dia que você achar melhor. Pega aquele dia que a tua pele tá muito cansada, que tu tá cheia das olheiras, bolsa abaixo dos olhos, tua pele tá escurecida. E você quer dar um amp na tua pele, quer melhorar o aspecto da sua pele. Você vai pegar uma quantidade, né? Da minâncora, uma quantidade que dê pra você passar por todo o teu rosto, tá? E ou principalmente na área das olheiras, você vai ter que fazer esse processo sempre. Gente, eu vou colocar aqui no meu braço. Você vai pegar a quantidade da minâncora e vai pegar aqui a gotinha, gotinhas do aditil, que é santo, santa vitamina infantil. Gente, ó, você vai pegar ele e vai colocar cinco gotinhas aqui nessa mistura. Só cinco, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Mais que isso, não precisa. Vamos misturar todo esse ingrediente e vamos aplicar no seu rosto. A quantidade, você pode aplicar, é assim, uma quantidade que vira uma máscara. Ou você pode aplicar uma quantidade que a sua pele vai absorver. Tanto faz. Ambas vai fazer o mesmo efeito, né? Se, caso assim, você for dormir, tá? Agora, se você não for dormir e quer uma máscara, passa uma quantidade boa. O bom da misturinha é que ela vai diminuir o cheiro da minâncora. Tem gente que não gosta. Eu não me incomodo com esse cheiro de minâncora, hipoglose, ovo. Graças a Deus, eu não tenho problema com isso. Mas se você tem, vai diminuir. Vai hidratar bem a sua pele. Vai secar as espinhas. Vai diminuir as olheiras. Vai amenizar as linhas de expressões. E vai clarear bastante a sua pele. Então, você aplica, dorme com ela no outro dia. Tá aqui a misturinha, ó. Mistura bem. E no outro dia, lava bem o seu rosto. Faz todo o processo que você precisa fazer de rotina. E cuida sempre da sua pele assim. Bom, gente. A dica de hoje foi essa. O vídeo de hoje também foi bem curtinho. E eu espero ter ajudado vocês. Se você tem esses dois ingredientes em casa, já pode começar a passar e cuidar da sua pele. Pode ser passado todos os dias, à noite. Sem problema algum, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero ter ajudado. E se gostou, deixa um gostei pra eu saber que vocês querem vídeo assim como esse. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.